Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 26 de abril de 2018, 17 horas e um minuto. Eu trago aqui sempre as minhas impressões, estratégias, sempre com a visão educacional de passar um conteúdo de valor para os usuários, para o pessoal que gosta do nosso trabalho. E agradeço desde já a audiência, o engajamento do pessoal ali na área de comentários. Então, a galera bem participativa, somos uma comunidade independente. E assim seguimos aprendendo juntos. Ok, pessoal? Eu convido a todos que gostam de assistir os programas do YouTube, o cenário em vídeo, que a gente faz de vez em quando, geralmente é comemorativo, né? Mais os de praxe na mira do trailer de segunda-feira e Radar de terça a sexta. Que assinem também o informe cenário em texto, é um bom informe com estudo do Ibovespa Vista, fala um pouco das commodities metálicas, petróleo, Europa, Ásia, mercado americano, os drivers internos também. Hoje, por exemplo, eu trouxe em primeira mão informações sobre os balanços do Bradesco e da Vale e assim seguimos. E para o pessoal que gosta de... que frequenta aqui o canal, se puder deixar o like, compartilhar o vídeo e participar na área de comentários com algo que você julgue pertinente ou pedido de estudos. Pode ser de ações, fundos, serão todos muito bem-vindos e efetuados. Sem mais delongas, pessoal, vamos às criptomoedas. Hoje um dia morno, depois da movimentação forte nos últimos pregões, né? Hoje está praticamente de lado aqui. Vamos ver o que os gráficos nos dizem. A gente sempre começa pelo Bitcoin, né? Que é o carro-chefe, né? As outras criptomoedas são as altcoins. E o que a gente percebe aí no gráfico? O movimento técnico, né? De rompimento da linha de tendência de baixa. O mercado, quando se aproximou dessa resistência aqui, ele já começou a descer. Aí o candle de ontem, ele sugere um teste tanto da LTB quanto da média de 21. Então eu acredito nesse cenário, na continuidade de mais um, talvez um ou dois pregões aí na queda, né? Para buscar a LTB, buscar a média de 21 e ali teremos um pullback. E vamos ver o que o mercado vai fazer. Como eu comentei com vocês, esse ponto aqui é irrelevante. 9,177, o mercado perdeu. Se eu tivesse uma posição comprada, eu teria estopado aqui porque é a topa anterior. E caso ele venha a ser rompido posteriormente, ele deve acelerar a compra. Para muita gente trabalha com os rompimentos, né? Falando do Ether, do Ethereum, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, vocês sabem disso, né? A ideia de smart contracts, de usar a blockchain de forma intensa para os tokens, me agrada muito. Ele negocia a 630 dólares, né? Já negociou recentemente a 1400, está a menos da metade. Também um movimento técnico, né? O mercado veio numa região de leve resistência, mas sentiu. Depois de esticar dessa forma, é normal uma correção. Eu acredito na continuidade para testar a região de 575 ou até a própria média de 21, que está um pouquinho abaixo, para depois a alta ser retomada. Sobre o Ripple, a gente lembra que o stop para quem estava comprado estava em 0,90 centavos. Fez um candle aqui, uma espécie de 2 de lápide, nem se está corrigindo. Acredito aqui numa correção até a média de 21, talvez aí uns 0,75 centavos de dólar, para depois a gente ver se a compra volta com tudo. O Bitcoin Cash, hoje pessoal, eu estava tentando fazer um estudo de linkar a versão ao risco ou apetite por risco com as criptomoedas, não tem exatamente esse parâmetro. Hoje, por exemplo, é um dia de forte compra lá fora, o Bitcoin está aí de lado. Eu não encontrei ainda uma relação. A gente sempre gosta de procurar essas relações, né? Mas não é o caso ainda, não se aplica. No caso do Bitcoin Cash, ele veio na região de 1.248 dólares e corrigiu. Só que tem esse gap aberto. Eu acho que se o mercado continuar com essa atuada baixista, ele preenche o gap. O preenchimento se daria em 1.142,50. E aqui, eu acho que deve entrar compra com certo volume. O pessoal que está aguardando a correção pode tomar esse ponto como base. E num cenário mais pesado, viria nos 1.000 dólares, onde está a média de 21. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora na bolsa de Xangai. Olhando aqui os fechamentos, né? Xangai fechou em queda forte. 1.38 na Europa nós tivemos alta moderada. Então, vamos ver aqui a bolsa de Xangai e o índice DAX na Alemanha. Então, hoje é um dia que a compra está dominante aqui no Brasil, Estados Unidos e também na Europa de forma mais tênue, né? Então, vamos ver. Agora está bem no leilão aqui no mercado à vista no Ibovespa, né? Depois a gente vai ver o fechamento do benchmark doméstico. Pessoal, a bolsa de Xangai é aquele movimento, né? Se aproxima da média ou toca a média e volta, né? Então, fez isso mais uma vez. E hoje, provavelmente, vai ser um dia de alta na China, né? Refletindo a alta na Europa, nas commodities e nas bolsas americanas. Então, ela está numa região lateral aqui de consolidação. Então, deve ser um pregão autista. Não sei se na mesma proporção para recuperar a baixa de ontem, mas acredito num pregão positivo, né? Refletindo aí um apetite por risco visto na sessão de hoje. O índice DAX veio na média de 21. A gente comentou, deixou uma sombra inferior e fechou acima dela. Hoje está rompendo esta região, né? 12.460 pontos. Isso é positivo, pode levar o mercado até essa região de topo que ele respeitou anteriormente. Salvo algo muito específico amanhã de manhã, mas esse cenário autista seria o mais provável. Ok. Então, vamos observar agora os fechamentos das bolsas americanas, né? Estão fechando agora. A gente percebe S&P, Dow e índice Nasdaq em forte e alta, né? Subiu 1.4 S&P, 0.99 Dow, 1.64 Nasdaq e petróleo 0.21 de alta. Então, vamos aos gráficos. Depois a gente faz o petróleo e também o EWZ. Então, está aqui o S&P. Ontem nós comentávamos que houve um sinal de fundo, sim. É um martelo, né? Um candle com sombra inferior, ainda um candle verde, né? Hoje a máxima foi rompida e o mercado veio na média. Então, o mercado tem uma tripla resistência para que ele trabalhe acima, para que a compra seja dominante. Esses dois topos e a média de 21. Ele tocou esses dois topos e sentiu hoje. Se amanhã for um dia baixista, eu acredito que o mercado venha na mínima aqui da semana. Então, a gente está exatamente no divisor de água. As topos anteriores aqui e a própria média de 21. Se nós formos estudar aqui o Dow Jones, a gente tem algo parecido. O mercado testou a média e sentiu. Este fundo aqui, ele é importante também. Ok? Então, por exemplo, um ponto que poderia detonar a venda de novo seria a perda de 24.218. Que é justamente esse fundo. O mercado fechou acima. Então, a perda dessa região poderia trazer o mercado para baixo de novo. Lembrando que ontem nós tivemos sombra inferior. Então, teoricamente, essa barra não fez o efeito esperado. E o rompimento da máxima de ontem elevou as cotações de forma importante. Falando do índice Nasdaq... Na verdade, não é esse índice Nasdaq que eu quero. É esse daqui. Então, o índice Nasdaq também, eu acho que é referência a este fundo. 7.085 pontos. Se ele perder, eu acho que a venda volta com tudo, atraída pelo gap. Ok? E veio na média também. Então, a própria média, esse fundo são referências para cima. A compra dominante vem nesse topo anterior. Para baixo, para enxugar. Mas eu acho que pesa. Talvez até perca esse fundo se entrar a venda de novo. Porque seria uma frustração muito grande para os compradores mais recentes. O EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela fez um movimento técnico esperado. Ela veio até essa linha de tendência de alta. Só que ela rompeu de maneira falsa. Isso a gente pode interpretar de duas formas. Um rompimento falso, de fato. Respeitando este topo. Esta boca de gap. Ok? Este fundo. E este outro fundo. Seria algo forte. Poderia trazer o mercado para cima. Mas ela fez algo semelhante aqui. Na semana retrasada. Exatamente no dia 13. E o mercado foi até a média e voltou. Então agora a gente tem um movimento que provavelmente vai buscar a média das suas proximidades. E teria que ter algo diferente para a gente acreditar no movimento de inflexão. Senão poderia ser uma continuidade de topos e fundos descendentes. Mas está também em um ponto extremamente importante. Em um ponto chave. Aí nós temos o WTI. Que é o petróleo negociado em Nova York. Ele vem em uma tendência de alta clara. Ancorada nessa linha de tendência de alta inclusive. Existe um sinal de topo que ainda não foi anulado. Que era essa estrela cadente. Anteontem nós tivemos o engolfo. Que é um outro sinal de topo. Então acredito ainda em um cenário baixista para o petróleo. Mas aí ele vai ter suportes. 6663, 6667, vai ter suporte 6652. Quer dizer, ele vai ter. E mais a média. Mas até essa região aí citada. Eu acredito que ele venha ceder. Ok. Daí nós falaremos agora sobre o mercado doméstico. O índice Bovespa está fechando agora. Se a gente colocar aqui na tela. Dá para ver o leilão. Ele está fechando na máxima. A maior parte das ações já fizeram seu último negócio efetivado no leilão especificamente. E é um mercado. E é algo novo. Que a gente percebe. Hoje é um movimento parecido com o que a gente viu no dia 18. Uma barra mais forte na compra. Com fechamento perto da máxima. Hoje é exatamente na máxima com bom volume. Isso significa o seguinte, pessoal. A região de 86,200, 86,213. Que marcou topo na virada de janeiro para fevereiro. Marcou este topo aqui também no dia 5 do 4. Marcou outro topo também no dia 18 do 4. Ela foi rompida. Só que anteontem o mercado chegou até um pouco acima. 86,557. Mas ele voltou. Então se o mercado simplesmente, na minha visão, se ele ficar acima de 86,150 de fato. Sendo que 86,213 é um ponto também. E uma resistência clara aqui no 86,577. Mas acima de 86,150, que é nada mais do que o topo do dia 5 e o topo do dia 18. A gente vai ter algo diferente no ar. E aí a compra pode pressionar os negócios. Então, por exemplo, operações vendidas poderiam ser revistas. E operações compradas, como montagem de carteira, poderiam ser aceleradas. E coisas do gênero. Então amanhã vai ser um pregão muito importante. Ainda mais porque é sexta-feira. Fechamento semanal. No caso do BOVA11 também, ele atingiu o maior patamar aqui de toda essa movimentação lateral. Então ele está fechando acima de 83,12 e 83,15. Então caso ele se mantenha assim amanhã, bastando nem que seja um movimento lateral. Ele já mostra que tem algo diferente aí. A compra pode vir a pressionar os negócios. Então amanhã vai ser um dia D. Fiquem atentos. Sobre o índice futuro, a gente vai voltar a estudá-lo no final. O pregão de hoje está com volume abaixo da média, curiosamente. E ele está rompendo aqui a região dos 86,887 mil pontos. Veja que este ponto aqui foi 86,660, ele rompeu. A máxima desse dia aqui, dia 18,86,885, ele rompeu. E a máxima de todos os pregões dessa semana e da semana passada. Existe ainda um... No pregão de anteontem houve um teste de 86,290, mas ele testou e recuou. Então essa região específica 87,290, na minha opinião é um ponto-chave juntamente com 87,390. Porém, entretanto, todavia, observando o intraday, nós temos algo diferente que favorece a ponta compradora. Nós temos uma região que o mercado tocou e fez topo muitas vezes desde o dia 16. E essa região hoje foi rompida. Então é algo que nós não víamos já há muito tempo. Houve um fechamento no dia... Deixa eu ver aqui no dia 20. No dia 20 houve um fechamento a 86,7 mil pontos, mas o mercado está superando esse fechamento hoje. Mostrando que tem algo importante acontecendo. Então amanhã vai ser um pregão decisivo também, né? Para a decisão entre a manutenção para quem está vendido, aceleração da compra para quem está comprado. Porque a gente está em uma região que foi resistência muitas vezes. E caso o mercado consolide acima da mesma, mesmo que amanhã seja um pregão lateral, ele abriria espaço para um movimento de alta. Caso ele monte um padrão de topo aqui, o que é possível? Porque veja que aqui está bem distante da média de 21, tanto no 60 como no 30 minutos, né? Então se ele montar um sinal de topo, buscar a média e violar a média, aí volta aquele movimento de baixa, aquela consolidação, movimento lateral novamente. Depois a gente volta no índice aí no finalzinho. No caso do dólar, pessoal, nós atingimos uma região de objetivo 3, 4, 9, 3 e 500. Tem um sinal de topo ontem que foi acionado hoje, né? Os dois pregões com sombra inferior. A gente entende uma correção pelo menos até o 3.450 aqui. Ou até esse topo, né? Que seria um caminho mais provável 3, 4, 4, 2. Aqui onde está mais ou menos a média de 5 em um número psicológico. E aqui o topo anterior, ok? Hoje, Bradesco e Vale, saíram os balanços, já fazem parte do nosso métier. Eu vou falar de via varejo, que também houve o balanço, também falar de Estácio. Que foram duas quedas muito fortes. Aí vê o que a gente tem de perspectiva. Temporada de balanços no ar, né? Via varejo, eu havia comentado no último estudo que a gente fez, que essa região é uma região importante, né? Por exemplo, nós temos um sinal aqui de uma... No intraday daria um triplo, uma triplo resistência, mas a gente pode interpretar como uma pinça, porque essas duas seções aqui em vermelho tiveram as máximas bem justapostas mesmo. E assim, pessoal, quem tem, por exemplo, esse tipo de ação, você marca o topo anterior. Topo anterior, 31,19. Perdeu, nesse caso, como está esticado, no intraday. Perdeu no intraday, já te estopa, coloca o dinheiro no bolso. Então eu teria saído. Ela rompeu uma cunha, talvez, falsamente. Eu acho que ela tem espaço para buscar essa linha de tendência. Eu acho que nem cabe a gente desenhar essa linha superior da cunha, mas... Eu acho que ela vai buscar essa linha de tendência amanhã ou na segunda. E o volume foi forte para essa baixa relevante. Caso ela respeite a linha, oportunidade de compra. Caso ela feche abaixo, teria um ponto aqui ainda em 28. Perdeu 28, ela entraria na minha visão no momento de curtíssimo prazo mais baixista. E falando de estácio, STC4, um pregão absurdamente marcado pelo volume. Veja que, talvez pouquíssimas vezes na história da ação ela fez um volume tão forte. Talvez aqui, né? É 412, mas hoje foi maior. Então é aquela história, pessoal. Você tem o ativo, né? Eu vou deixar o gráfico mais limpo aqui para a gente poder estudar plenamente, né? Então você tem aqui o ativo. Vou tirar esses pontos também. Ela veio numa região de fechamento de gap. Quando a ação... Qualquer tipo de... Deixa eu colocar aqui uma... Qualquer tipo de ativo. Fechou gap, você tem que ficar atento. Foi, inclusive, o caso do índice. Fechou gap e começou a subir. Então, fechou esse gap, por exemplo, e começou a ceder, Você pode pegar o topo anterior como base. 35,58. Colocar no próprio intadei. Bateu, você sai e coloca o lucro no bolso. Ela está na região de 33, que fez fundo várias vezes aqui dentro do mês de abril. Perdeu. Onde é que estaria a projeção do papel? Uma região aqui de calabouço aqui. Nos 30,50. Porque a perda dela projetaria 27 reais. Então, ainda está em tendência de alta. Eu acho que daria para traçar também uma linha de tendência. A gente sempre utiliza para mercados, quando esses mercados desenham um movimento direcional. E aqui está a linha. Ela pode ser utilizada também como balizamento. Ou para tomar posição, ou para stop. Para quem ainda está comprado. Eu estoparia abaixo desse fundo aqui. 32,71. Em fechamento, neste caso. que é uma ação um pouco mais comportada, apesar dessa barra maluca de hoje. Ok? Então, os destaques do dia comentados. Vamos aos pedidos do YouTube. Vamos lá. Pessoal, tem uma outra ação do setor educacional. O pessoal pediu. Anima. Anima já vem de um movimento baixista. Ser também vem. E até a início de queda. Ela acelera em alguns momentos. Aqui abaixo de 23, fez um pivô. E ela tem minimamente como alvo aqui 21,31. Antes disso, eu não acredito que a ação inflexione, não. Então, talvez esse ponto ou 20,62 possam estancar a queda ou gerar um repique. Mas a movimentação, tendência de alta, claramente baixista. Para a Anima. Só para... Eu citei a Ser, né? Que é do mesmo... É do mesmo setor. Então, a Ser também tem tendência de queda muito forte, né? Buscando região de suporte também. Correto? Aí, em seguida, a gente tem a Rail. Depois, CSN. Rail 3. Aí na tela. Que é a Raia Drogazil. Bom, se o meu gráfico mexesse aqui, daria para... Né? Mas como ele não... Eu vou ter que fechar e abrir de novo aqui. Rapidamente, pessoal. Então, falando da Rail, né? A gente vai falar... Enquanto eu reinicio aqui o cartesinho. A gente vai falar de Rail. Além da Anima, Rail, CSN. A própria Ser está na lista, então eu vou falar. E Smiles. Ok? E pessoal, na segunda-feira, aproveitando aí o momento para recado. Só esse carro aqui não é meu não, tá? Daqui a pouco, pessoal, tem as lendas aí do mercado. Até gostaria de ter um... Um sítio aí com um carro antigo, mas não é. Isso daí é tema de... Aí do... Do próprio... Windows. Vamos ver se eu consigo interagir com o gráfico. Uau, que maravilha. Agora dá. Então, no caso da Rumo, né? A Rail é uma ação que é muito popularizada aí nas casas de research, entre os investidores e pessoas físicas. A grande questão é que ela tem uma tendência primária, secundária e terciária de altos. Isso daí é evidente, né? A ação veio do limbo para brilhar. Eu conheço pessoas que têm ação com preço médio de 2,2 no ativo. Eu conheço pessoas que têm preço médio a 8, a 7. Ela foi popularizada e foi uma das poucas ações aí na bolsa que a pessoa física conseguiu embarcar. Muito legal. Ela vinha operando dentro de um canal, perdeu esse canal. Tá tentando adentrar a região do canal, mas aí eu particularmente acho que o canal passa a não ser mais válido. Ainda mais quando enrola. Depois, quando volta rapidamente para dentro do canal, sim. A grande questão é que ela está em uma região de resistência. Ela é uma ação que costuma seguir direção, então na minha visão acima de 14,47, 14,36 aqui ela deve subir forte, mas ela tem um sinal de topo. Mas também respeitou a média, então o que eu faria, pessoal? Eu colocaria stop abaixo da mínima de ontem, 13,71, para tentar recomprar aqui no fechamento desse gap ou perto dos 12. Se ela romper 14,47, vai embora, como ela faz comumente. A ser é uma ação que pediram também, pedido do YouTube. Quando a ação está assim, é uma tentação comprar? Eu acho que para quem tem visão, sinceramente, de longo prazo, uma coisa é assim. Imagina que você comprou cera a 34, a 33, a 32. Aí você vê a 17, você fala, porra, perdi metade do meu capital. Então eu vou precisar de algum tempo aí para ele recuperar. Agora, comprar cera 17, em suporte, mesmo a empresa tendo problemas nesse primeiro momento, Vale também tinha naquele episódio de Mariana. A Gerdau também tinha na Operação Zelote, saiu de 3, foi a 18. Então, a ação está descontada. Aí vai do teu manejo de risco, seria uma compra por assimetria. Nesse caso aí. Ok? Então falamos de Anima, Rail, Ser, falta Smiles e CSN. Então, eu sempre falo aquilo, pessoal, como eu falava em 2016. Quem tivesse imóvel, dinheiro de herança, qualquer economia, e colocasse numa carteira de em torno de 10 papéis, como a gente monta, ia ganhar muita grana. Inclusive, tendo aquela minha teoria da paciência com a renda fixa, que de renda fixa não tem nada, varia. A não ser uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, mas, por exemplo, você pega um título de dívida do governo, varia pra caramba. Seja pré ou pós-fixado, você vai receber aquilo que é prometido na data. Tanto que tem liquidez diária, a maioria deles, inclusive alguns CDBs. Então, eu falo, pessoal, você monta uma carteira com 10 ações e deixa aí uns 2 anos, uns 16, 17, 2 anos, 2018. Dá pra multiplicar capital por 2, 3, 4. Teve a ação que subiu 6, 7 vezes o valor. Então, por exemplo, você pega uma ação descontada com mercado em tendência de alta, é um caso a suspensar. CSN, ela aparentemente está desenhando uma figura simétrica, um ombro-cabeça-ombro invertido. Ela sentiu essa região de 9,41, que é um famoso topo que ela já tem faz tempo, desde 2016. Se você quiser que eu seja mais recente, esse ponto é chave, 9,56, que é o eixo dessa figura que gerou a queda. E como ela caiu baseado no oco, ela pode subir baseado no ombro-cabeça-ombro invertido. É uma hipótese. Tem que ficar de olho. O ponto-chave que liberaria a compra seria 9,45, pra quem ainda não está dentro. O setor de siderurgia é sempre muito volátil, né? E presente nas movimentações de fluxo, né? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho. E o Smiles é uma ação que está no meu radar, eu confesso. Ela está aqui aos trancos e barrancos, tentando desenhar o ombro-cabeça-ombro invertido também, né? E é a mesma teoria da SER. Quem comprou, de repente, nos 95, nos 85, nos 80, é uma história, mas está 6,9. Então, se você gosta da ação, acha que ela tem bons fundamentos, ela veio numa região de suporte, que era o alvo da correção. Nesse fundo aqui de agosto. E está aqui, tentando formar a figura de alta, né? Então, aquela história de momento claro pra entrar, de sinal claro, o sinal pode ser falso. Você tem que comprar quando o ativo está descontado, e você mescla bons fundamentos, com fluxo, um bom volume, ou uma figura gráfica favorável. Então, é mais ou menos como o Smiles se apresenta, né? E falando aí dos ativos fixos, né? Petro 4 aí na tela, recuperando-se da baixa das últimas duas sessões, preencheu o gap, e veio no ponto-chave, né? Que é aqui o 22,63, 22,59, nessa região, e por fim, 22,77. Essa movimentação favorece a compra, só que a gente não pode esquecer que a gente está numa região de resistência. O rompimento pode gerar uma euforia na compra, sim, né? E se caso se mantenha acima do 22,63, 22,77, seria um sinal aí de mais valorização à frente. Se sentir e começar a voltar, pessoal, nós teremos um topo duplo com alvo em 20,62. Ok? Falando de vale, enquanto a vale estiver acima de 47,15, é compra, né? Hoje saiu o balanço, o mercado geralmente reage com mais volume, reage com um spread mais amplo entre a compra e a venda, reagiu com equilíbrio. É aquela história, acima de 47,15, compra, abaixo, realiza lucro, bota o dinheiro no bolso. Aí falando de bancos, né? BBS 3, hoje o balanço do Bradesco saiu. Não agitou tanto o mercado, a deleação do Palocci também não. O mercado ainda é muito curioso ultimamente, né? Temia-se tanto a deleação do Palocci, não houve nada de relevante, o próprio balanço do Bradesco. O Banco do Brasil tem um fundo duplo, marcado numa região importante que foi topo em outubro, tinha sido fundo no dia 16 do 4, enquanto acima de 36,30, a ação tem uma sinalização de fundo. Se perder o 36,30 e principalmente 35,90, ela desfaz. E aí teria espaço rumo aos 34, aqui aproximadamente. E tube... E tube 4, uma movimentação forte, né? Para os padrões de tube. E aquela história veio aqui na linha de tendência. Se amanhã for um dia que fraquejar, ela volta para a movimentação lateral, provavelmente para os 50. Se amanhã houver um pregão, mesmo que seja um candle pequeno, mas que se mantenha acima, mais ou menos perto da máxima de hoje, acima dessa linha, teria algo diferente, uma sinalização predominantemente positiva para o curto prazo. E aí falando de Bradesco, BBDC4, Curiosamente, Bradesco caiu. Digo no intraday, né? Ela abriu em alta, mas aí fechou em 0,17, ela caiu no... Foi um pregão volátil, fez uma sombra inferior, mas devolveu. A alta chegou a bater hoje 35,21, né? Acima desse ponto-chave que é o 34,94, mas assim como ontem, não sustentou acima desse patamar. Por que esse patamar é importante? 34,94? Porque nós teríamos um pivô de alta, né? Aqueles pivôzinhos que eu costumo trabalhar, né? Você tem um fundo, você tem aqui uma formação de fundo, aí você tem um topo, que é justamente o 35,94. E esses pivôs mais enigmáticos aqui, difícil de identificar, pessoal, geralmente são os mais... É como se fosse aquele pivô mais traiçoeiro. Como não é todo mundo que está identificando, né? Ele acaba tendo um relativo potencial, né? Então aqui seria 34,94. Então, por duas vezes, tanto ontem como hoje, ele tentou romper aí o pivô sem sucesso. E é isso. Só que os dois pregões fecharam acima da média de 21. Então vamos ver amanhã. Amanhã vai ser um dia definitivo, né? Como é que a ação de Bradesco, que também é muito importante aí para desdobramentos, pelo peso que tem no índice, vai se comportar. Volume muito forte, normal, para um dia de balança, amanhã é um dia D. Se amanhã for um dia de queda, leve, moderada, se amanhã for um dia de leve queda, não muda nada a leitura que nós temos. Se for um dia de queda moderada, 0,7, 0,6 de queda, eu acho que semana que vem vai ter o início de semana baixista novamente. Se for uma queda mais forte, reforça essa leitura. Se amanhã for um pregão, como eu disse, de leve queda, 0,10, 0,20, 0,25, ou de leve alta, eu acho que isso daí fortalece muito a compra, porque não negaria esse movimento de hoje. Se for um movimento de alta forte, que eu acho improvável, aí realmente o mercado teria uma provável definição para o curto prazo, e aí carteiras podem ser incrementadas, e até o pessoal pensar em operações compradas em BOVA11 e no próprio índice. Então, falando do índice aqui, ele não mudou muito no momento que a gente estava acompanhando, ele está exatamente nessa região chave. Eu vejo três pontos chave aqui, 86,660, 86,885 e 87,290, que foi justamente a máxima dessa movimentação das últimas semanas aqui, do dia 24 mais especificamente. Então, respeitando essa região, a gente teria um topo duplo com eixo em 84,895 e objetivo em 83,390. Porém, qualquer consolidação, mesmo nos arredores de 87,290, na minha opinião, favoreceria a ponta compradora. Então, estamos num ponto muito, muito, muito importante e decisivo, e amanhã será um dia definitivo. Ok? Pessoal, para quem acompanhou o trabalho, muito obrigado. Se puder deixar o like, compartilhar com seus contatos, que gostam também da bolsa, eu fico muito grato, aí o nosso trabalho chega no maior número de pessoas. As operações que eu compartilho, que eu leio aqui, elas são muito importantes, mas, acima de tudo, a minha visão é educacional, que você pegue um padrão que é ensinado assim, consiga replicar depois, consiga aprender, para que você seja o senhor da situação e você faça a gestão do teu capital com o tempo. Então, a minha ideia é sempre de capacitação, porque, às vezes, o aluno supera o professor. É muito comum, às vezes, eu monto uma carteira, a gente realiza lucro, a hora que você vai ver o aluno seguro. O caso de CESP, que eu comentei, que muita gente está em CESP ainda, da imersão do ano passado, eu, particularmente, já saí, muitos alunos ficaram. A gente comprou papel aqui, comprou papel no limbo, no limbo, aqui nos 12, foi a 18, 50%, né? Então, você pega vários ativos aí, né? Eu não vou comentar todos aqui, mas a CESP é um caso clássico, teve o caso da outra imersão de Itaúsa, né? A gente pegou lá embaixo também. E a galera pegou aqui embaixo, a ação subiu 30. Quer dizer, são movimentações, né? O caso do SAPR11, né? Que nós entramos também. Então, não vou falar todos. Então, às vezes, o aluno segura e, às vezes, a ação vai num determinado alvo, o aluno sai, e, às vezes, a gente sai também, às vezes, fica esperando uma movimentação. É o caso do JHSF, pessoal. O JHSF, muita gente que entrou, realizou lucro e eu tenho papel. Então, a gente vai muito do dia, do teu momento também, né? Eu compartilhei essa ação, por exemplo, uma vez no ano passado, quando ela estava a 1,74, o mesmo patamar aqui, depois ela foi a 2,47. Isso daqui foi compartilhado publicamente lá no InfoMoney. Então, você pega um ativo que você compartilhou a tua operação a 1,74, ela foi 2,47, só fazia a conta. Ela subiu simplesmente 42%. Então, dentro desse range aqui, muita gente ganhou 10%, 15%, 20%, 30%. Eu estava concentrado em outros ativos, acabei não saindo. Era uma saída técnica, até fez topo duplo, enfim. Então, é muito relativo. A Gerdau, por exemplo, que eu fiz aquela operação em duas fases, comprando a 3, vendendo a 9, comprando a 6 e pouco. Acho que a gente comprou a 3, vendeu a 10, depois comprou a 6 e pouco, vendeu a 10 de novo, foi alguma coisa assim. Tem gente que tem o ativo até hoje, comprou a 3, está nos 18, ali está com a ação. Então, por isso que eu procuro capacitar, para que você seja livre, independente, possa ter as rédeas na mão. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês, saúde, paz, e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu! Tchau!